A Polícia Federal PF está no encalço da família Bolsonaro. Delegados federais responsáveis pelas investigações referentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro PR e seu filho Carlos, também conhecido como 02, estão prestes a encerrar dois casos rumorosos que elevam o risco de prisão para os suspeitos. Nesta terça-feira, o grupo de investigadores que apura as denúncias contra o parlamentar carioca revelou que considera ter elementos suficientes para indiciá-lo por espionagem ilegal no caso conhecido como a BIM Paralela. Carlos é suspeito de participar de um esquema de arapongagem contra adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro, o vereador chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão. Segundo os agentes federais, o caso da BIM Paralela está diretamente conectado às investigações sobre outra estrutura informal de disseminação de notícias falsas, fake news contra adversários. No chamado Gabinete do Ódio, o prazo pedido pela PF para finalizar o inquérito encerra-se em agosto. Em condição de anonimato, os investigadores disseram ao canal norte-americano de TV CNN que, além de considerar o caso quase encerrado, a ideia é evitar a contaminação das eleições municipais de outubro. O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, apoiado por Bolsonaro, o deputado Alexandre Ramagem, PLRJ, também deverá ser indiciado no processo, tornando-o inelegível uma vez condenado pela justiça. Ramagem era diretor-geral da BIM à época e tem Carlos Bolsonaro como coordenador da campanha. A PF ainda avalia o indiciamento do ex-presidente. A investigação da PF aponta para um esquema de espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. O objetivo seria monitorar adversários. As investigações da PF também evoluem sobre a venda ilegal de presentes dados ao Estado brasileiro em viagens oficiais de Bolsonaro. A mais recente etapa do inquérito envolve a análise minuciosa do conteúdo dos celulares do advogado Frederic Vasseu, que representa o mandatário neofascista. A PF, segundo adiantou a CNN, encontrou informações relevantes no celular de Vasseu sobre as joias furtadas do erário. A análise, disseram os agentes, é determinante para esclarecer as transações e atividades relacionadas à venda de presentes dados ao Estado brasileiro. Os peritos da PF vasculham fotos, vídeos, mensagens de texto e áudio presentes nos aparelhos de Vasseu. A detida análise desse material, segundo fontes da investigação, é uma das razões para o prolongamento da conclusão do relatório final. Vasseu é alvo da investigação por ter participado na recompra de um relógio Rolex doado a Bolsonaro pelo governo saudita. O Rolex teria sido previamente vendido pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Tenente-Coronel Mauro Cid, a uma joalheria norte-americana. Vasseu admite que foi aos Estados Unidos para resgatar a peça desviada. Na semana passada, a PF realizou novas diligências e colheu um novo depoimento de Mauro Cid para esclarecer a suposta negociação de outra joia, identificada através de uma cooperação com o FBI, dos Estados Unidos. Durante investigações em Miami, Wilson Grove, Nova Iorque, a PF, em conjunto com o FBI, teve acesso a comerciantes locais, câmeras de segurança e documentos financeiros que podem corroborar as alegações sobre a venda de uma nova joia. Foi nessa diligência do exterior, com a equipe do FBI, que se teve notícia dessa nova joia negociada e que não estava no foco da investigação. Houve um encontro de um novo bem vendido no exterior e isso talvez tenha sido um dos fatores para atrasar a conclusão do inquérito. Esse encontro robustece a investigação que se iniciou desde a apreensão no aeroporto, disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O delegado Ricardo Andrade Sadi, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção de Cor, enfatizou que a identificação dessa nova joia pode agravar as penas dos investigados, caso sejam condenados. A investigação considera crimes como peculato e formação de organização criminosa.